Olha só, gente, quando eu escutei o que o Monark falou dessa vez, cara, eu pensava que realmente ele não tinha noção do que ele tava falando. Quer dizer, ele realmente não tem, né? Mas eu pensava que simplesmente ele tava falando coisas horríveis assim, mas totalmente sem informações, sabe? Bostejando como o Monark sempre faz. Mas daí eu descobri que ele já tinha falado com outras pessoas em outro podcast sobre essa mesma coisa, cara, e defendido essa mesma coisa há dois anos atrás. Então eu penso que é algo com certeza, assim, cara, que nesses dois anos, pô, ele andou pensando e pesquisando, né? Mas ele tem sempre a mesma opinião, mesmo com pessoas indo literalmente, cara, contra ele, desde a primeira vez que ele falou sobre isso, sabe? É bem difícil começar esse vídeo aqui sem falar que o Monark tá sendo um irresponsável, cara, num nível absurdo, assim. E eu tô falando sério, o que ele tá influenciando agora, cara, eu nunca vi antes na minha vida, nunca vi isso na internet, tá ligado? Alguém falar uma baboseira, assim. E sim, Monark, tu influencia muito, cara, tu não tem noção. E as pessoas têm que ficar até corrigindo o tempo inteiro. Porque se todo mundo seguisse o que tu fala, eu acho que nem tu poderia falar mais, tá ligado? Eu sempre fui fã do Monark, cara, no Minecraft, no Flow Podcast, mas a palavra realmente é decepção, porque eu não consigo acreditar, tá ligado? Então vocês, vocês são contra a pedofilia de todo jeito. Não, Monark, eu sou só contra dois tipos de pedo. Pelo amor de Deus, mano, que pergunta é essa, sabe? Mas calma que a gente já chega nisso aí, cara, tem um contextinho, tá? O que aconteceu agora é que ele tava fazendo um podcast. Vocês sabem que ele tem o Monark Talks agora, né? E o convidado era o Newman LM. Eu não conheço muito bem esse convidado, mas aparentemente o cara ficou bem claro que ele não pensa do mesmo jeito que o Monark, tá? Mas enfim, eles estavam falando sobre o PC Siqueira, e quem puxou esse assunto aí foi o próprio Monark. Significa que eu acho que ele realmente queria falar sobre essa pauta, sabe? Isso é bem interessante. Então, parecia que foi a primeira vez que ele sentiu alguma coisa que poderia ser considerado isso, entendeu? Até no vazamento, tá ligado? E eu acho que, tipo, um pensamento. Se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos. Então veio a pergunta. Você acha que um sujeito que tem pornografia infantil é um criminoso? Que tem pornografia infantil? É. Aí é uma questão complicada, pra mim é. Eu acho que se o cara fica utilizando muito, não é... Calma aí, mano, rapidinho, uma pausa. Quando ele quis dizer usando muito, eu acho que você sabe muito bem o que ele quer dizer, né? Significa que o cara, a pessoa ali faz coisinhas, mano, enquanto vê uma criança sofrendo um abuso. Sim, é isso, tá bom? Porque pornografia infantil, o cara não é nada mais do que uma criança sofrendo alguma coisa. Porque a criança, obviamente, não entende e nunca iria consentir. Geralmente elas não sabem o que tá acontecendo. E um segundo depois, mesmo ele sabendo disso, ele fala que ele acha que não seria crime. Eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime tá em você produzir e divulgar. Mas que é uma parada que você vai falar, puta, esse cara não bate bem das bolas. Com certeza é, entendeu? Mas... Criminoso, não sei, entendeu? Assim, primeiramente, quando ele falou isso aqui, cara, eu achei que ele não tinha conhecimento sobre, sei lá, cara, as leis aqui do Brasil referente a isso, sabe? Tipo, criminoso, mano, eu não sei se essa pessoa é porque eu não conheço as leis. Eu achei que ele tava se referindo a isso. Beleza, aí realmente é uma coisa, tá ligado? Mas não, não é isso que ele tá falando. Ele tá falando, aparentemente, que ele não considera crime. Mas sim, o capitão, óbvio aqui, mano, vai falar que é crime. Porque se vocês não sabem adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo... Vocês estão ligados, mano? É crime. Tu ainda pode ficar em reclusão de 1 a 4 anos e ser multado. O fato dele não considerar um crime horrível desses um crime, eu não sei. Talvez diga alguma coisa sobre ele, mas vamos deixar ele falar mais. Eu não sei. Olha... Tipo, porque, ó, um cara que é pedófilo... Por que que eu gostaria de prender ele? Se ele estivesse ameaçando outras crianças. A gente realmente precisa entender, cara, que uma pessoa que fica vendo coisas de criança e adorando tudo isso, cara, e se viciando nisso... Vocês têm que entender, de verdade mesmo, que isso aí é só o primeiro passo pra algo maior, tá bom? Quase como se essa pessoa estivesse treinando. É sinistro, cara, é a realidade ainda, tá ligado? Eu vou perguntar pra vocês uma coisa do jeito mais horrível possível ainda. Mas é assim que a gente compreende a cabeça dessas pessoas que cometem esses crimes e que são doentes. Me fala aí, cara, me fala aí, Monark, também. Se tu fica assistindo receita, cara, na internet de como fazer tal comida... Me fala aí, tu assiste a receita, cara, simplesmente por assistir? Ou tu tem o interesse de cozinhar e algum dia tu vai fazer aquela receita? Eu acho que a resposta é muito clara, né, mano? Ninguém é bobo. É só tu adaptar essa resposta aí, cara, pra mente desgraçada de um cara que fica vendo esse tipo de coisa. Se a gente vê o comercial, cara, de um Big Mac e fica salivando, tá ligado? E ainda, mano, vai lá e compra. Por que que esse cara não faria a mesma coisa do jeito doente dele? É a coisa mais básica, cara. Sim, essa pessoa aí, Monark, tá ameaçando outras crianças. É só, basicamente, algo que vai acontecer com o tempo. Ele só precisa de uma oportunidade. E tal oportunidade ainda que, Monark... Sabia que a maior porcentagem, cara, dessas coisas que acontecem aí com crianças... São nas suas próprias casas, cara, ou na casa do abusador? E tu acha que esses caras aí, mano, nunca viram nenhum videozinho na internet antes? Por favor, né, mano? É, sei lá, cara, inocência, que burrice. Tu confia mesmo que o cara vai ficar assistindo lá que nem maluco e não vai fazer nada com ninguém, mano? Olha só, olha só, mano, o que tu falou alguns segundos antes. Ah, duvidar eu não duvido nada de ninguém, pra ser sincero. Eu tenho dificuldade em confiar em pessoas, tá ligado? Tem dificuldade em confiar nas pessoas, mas tu confia que o cara só vai assistir e não vai fazer nada, né, mano? Isso irrita muito, Monark, a tua burrice irrita, sabe? E o pior de tudo, mano, é que a tua burrice influencia. Se ele tá assistindo uma parada, é uma merda, é uma atitude de bosta do caralho. É bem esquisito, eu não seria amigo dessa pessoa, mas eu não sei se ela deveria ser presa, entendeu? De verdade, assim, porque o crime de verdade é você expor uma criança, entendeu? Ou você abusar de uma criança. Esse é o crime, de verdade, na minha opinião. Sim, só na tua opinião mesmo, no teu mundinho louco aí, cara. Porque o crime, de verdade, eu acabei de ler ali antes e é isso, tá ligado? É crime. Mas eu fico me perguntando mesmo como é que ele pode achar que moralmente não é algo simplesmente, sei lá, cara, horrível. É simplesmente burrice, tá ligado? Só pelo fato de ele ter uma pessoa assistindo, automaticamente, cara, isso se torna um mercado. Por que vocês acham que eu faço vídeos aqui ou por que o Monark faz o podcast dele? Porque pelo menos uma, pelo menos uma pessoinha vai assistir. Se ninguém ouviu o podcast dele, cara, nenhuma pessoa, por que ele vai fazer? O fato de ter espectadores, pessoas que até compram esse conteúdo aí, cara, cria um mercado. Isso aí é básico, tá ligado? Mas isso que o Monark tá falando, cara, não é desinformação, não. É, desculpa, mano, mas eu tenho medo do que que é. Porque eu não sei, sabe? Tô tentando entender. Tem esse vídeo aqui na internet, o cara chamado Monark passando pano pra absurdos. Que eu descobri pelo vídeo da Suavemente Comentado, inclusive créditos da ela. Onde ele fala sobre o mesmo assunto, gente, só que esse vídeo aí foi postado 14 de abril de 2020. Mas eu queria perguntar isso pra você. Você não acha que é melhor, Dred? Você ter um cara fantasiando com as suas fetices, talvez, pedófilos, de certa forma, na internet do que pondo em prática na internet? Eu acho que isso é o começo. É só o começo, exatamente. O cara vai um dia praticar. Você acha? É tipo aquele cara que mata só cachorro, mas um dia ele quer matar gente. O Monark falou que entendeu ali. E vendo esse vídeo aí, cara, eu realmente presumia que ele tava tentando entender isso pela primeira vez, sabe? Mas daí sempre continua a insistência. Então vocês, vocês são contra a pidofinia de todo jeito. Qualquer jeito, velho. Essa pergunta aqui é ridícula, mano. Eu não sei. Interpretem do jeito que vocês quiserem aí. Inclusive, cara, todos os links de todos os vídeos que eu botar aqui na tela vão tá na descrição também pra ninguém falar que eu tirei de contexto, tá ligado? Vejam com seus próprios olhos também, é um absurdo. Basicamente, o tempo inteiro que as duas pessoas estavam falando ali com ele inclusive são pessoas do ramo pornográfico, então eu acho que entendem um pouquinho do comportamento do indivíduo que assiste, tá ligado? As duas pessoas estavam falando o tempo inteiro. Monark, não tem alívio pra esse tipo de coisa, cara. É uma introdução a uma coisa que é inevitável que vai acontecer, se não tiver um tratamento. E é isso que tem que ser feito, cara, tratamento. Não tem que encontrar uma válvula de escape que nenhum Monark quer. O próprio Igor falou isso ali na hora, mano, e depois o Jean falou ainda que o Monark tava passando pano pra pedófilo. Uma válvula de escape, tá ligado? Caralho, o Igor não pode só se tratar. Ele pode. Tá passando pano pra pedófilo. Não, eu não tô passando pano pra pedófilo. E pra ser sincero, mano, o cara perguntou se aquele era um lance do Monark, sabe? E cada expressão que o Monark fazia ali, mano, de medo, tá ligado? Eu acho que a gente teria que chamar um metaforando mesmo. O que é isso aqui, Monark? Um shrug bilateral com micro expressão de medo? Eu tô brincando, eu não tô acusando o Monark de ser um doente aqui. Mas é realmente curioso que depois de dois anos, cara, e com certeza depois de ele pesquisar bastante sobre isso, e pessoas argumentarem contra ele, ele continuar com os mesmos pensamentos, sabe? É realmente algo que eu não consigo entender. E o que o Monark não entende também é o quanto que ele influencia. Ele acha que ele ganha horrores de dinheiro e que esse dinheiro aí vem do além, sabe? Não, não vem do além, cara. É porque tu é um influenciador e a marca aí que tu trabalha paga pra te influenciar pessoas aí até ela. Coisa que, mano, se tem algumas pessoas que te acompanham e já atendem aí pra esse lado doente, podem pensar que é a coisa mais normal do mundo e continuarem nesse mundo. Porque ninguém vai tá repreendendo elas. Se o influenciador, cara, que eu assisto ali e fala que não é errado, bom, ele deve ter razão, né? Ele tem razão sobre tudo. Não é errado, eu vou continuar. Até ele continua, cara, vai continuando. Até acontecer algo que abala a vida de uma criança, mano, pra sempre. Isso falando pouco, sabe? E por quê, mano? Só porque o Monark normalizou-se tipo a pornografia infantil. Na moral, Monark, todos esses anos na internet, cara, eu acho mesmo que tu jogou num lixo. Eu sempre gostei de ti, mano, sério, sempre mesmo, mas não tem como, sabe? Tu decepciona, mano, as pessoas que já acreditaram em ti, irmão. Acorda pra realidade. O pior mesmo é que tu nunca admite de fato o cara que tu errou em alguma coisa, sabe? E depois o Twitter, cara, perguntando como que a polícia sabe seu conteúdo criminoso sem ter visto nada dele. Primeiro que, cara, não configura crime após seu guarda do material com finalidade de comunicar às autoridades, etc, etc. É exatamente dizer que quando a polícia pega uma tonelada de crack tem que prender a polícia por estar usando porte de droga, tá ligado? Para de ser orgulhoso, mano. Ninguém quer te cancelar. Querem que tu pare de falar merda na internet, mano. Estressa, tá ligado? Porque tu é burro. Mas já que tu luta tanto pela liberdade de expressão, mano, aqui foi só eu, tá bom? Com a minha liberdade de expressão. Que chato, mano, meu Deus. Deixa tua liberdade nos comentários, gente, por favor. Se trata, mano. Tchau.